Toalha Somente este tecido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e de tanto prazer Toalha jogada em cima do criado mundo Na parte principal da peça você foi atriz A noite terminou depressa e eu perdi a dama Deixando o sinal do seu corpo na cama Toalha molhada, pobre de mim O alvo teve fim, este nosso drama Traveção e folha, lençol amassado Do meu corpo molhado Sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas ficaram no quarto Aperto elas em mim e sinto você Só resta agora a linda toalha molhada de pranto Da madrugada muito fria foi o que restou Toalha é pedaço de pano de muito valor É a lembrança desta cena de amor Toalha molhada, pobre de mim Logo teve fim, este nosso drama Traveção e folha, lençol amassado Do meu corpo molhado Sozinho na cama